Qual é a resposta da raiz quadrada de 9%? Vamos aqui para a resolução desse desafio. Então assim, para a gente encontrar a raiz quadrada de 9%, muitos devem pensar que a resposta vai ser 3%. Não, não é assim. Eu posso representar, certo? Eu posso mostrar essa raiz aqui dessa maneira. Como raiz quadrada. Esse 9% eu vou deixar ele em forma de fração. Por quê? Porque 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100. Eu posso colocar uma raiz quadrada aqui em cima. Raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 100. Continuando aqui, a gente tem o quê, então? A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 100 é 10. Então a resposta aqui da raiz quadrada de 9% é 3 sobre 10. Se eu fizer essa divisão aqui, certo? Eu tenho o quê? 0,3. Certo? Então isso aqui seria a resposta correta. Se por acaso o item não bater exatamente com essa resposta, se tiver em outro formato, a gente pode também ter essa resposta aqui. Eu vou transformar esse 3 sobre 10 em porcentagem, certo? Para isso, basta eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10. Fazendo isso, eu tenho 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30%. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso desafio. Não se esquece de deixar o like. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho